O departamento de roubo e furto de veículos cumpriu o mandado de prisão em desfavor de um cara suspeito de roubar uma motocicleta na zona sul de Teresina. Uma arma de fogo foi apreendida e o preso forneceu um nome falso aos policiais. Ele queria enganar, só que não colou, né? Tony Black, olho de águia, voa alto, pia e a mostra. A nossa equipe se encontra exatamente no departamento de roubo e furto de veículos. E quem é o comandante aqui geral é este delegado, Marcelo Dias. Só esta semana, aqui neste departamento, quatro prisões, todas elas importantes. E o delegado vai agora dizer para a nossa equipe e toda a sociedade onde aconteceram essas prisões. Delegado, uma semana de muito trabalho. Exatamente. Foram presas quatro pessoas, né? Três delas envolvidas em roubo de veículos e outra com roubo de celular. Hoje mesmo foram presas duas pessoas, cumprimento de um mandado de prisão preventiva, de um suspeito de roubar uma motocicleta no bairro Angelim. Dentro da casa dele, além do cumprimento do mandado de prisão, dentro da casa dele nós encontramos uma arma de fogo artesanal, municiada, um celular roubado e ele ainda se identificou falsamente. Então, além do mandado, ele também foi autuado em flagrante por mais três crimes. Posse ilegal de arma de fogo, falsa identidade e de celular roubado, receptação, né? Agora, delegado, entre essas prisões, já homens conhecidos da polícia, já com envolvimento? Sim, todos são envolvidos em outros crimes. Inclusive, dois deles, como o de hoje, já tinham tornouzeleiro eletrônico e tinham rompido, tinham jogado no mato, escondido. O de ontem também tinha tornouzeleiro eletrônico, então são pessoas envolvidas em diversos crimes. Dessas quatro prisões, qual é que o delegado acha mais importante? Ou todas elas têm a mesma importância? Bem, a gente costuma dizer que tanto faz um crime de um roubo de uma motocicleta, de uma Pop 100, como de uma Hilux, de uma SW4, uma Land Rover. Para nós, todos os crimes são iguais. Agora, o que chama atenção, às vezes, é o modo desoperante. O crime de ontem, por exemplo, nós prendemos esse indivíduo que era suspeito de roubar um motorista de aplicativo, no qual cinco indivíduos renderam a vítima, colocaram no porta-mala, com bastante agressão. Felizmente, a vítima conseguiu fugir do porta-mala e denunciou. No caso, a gente conseguiu recuperar o veículo, conseguiu prender dois dos cinco, sendo que a investigação ainda continuou para tentar descifrar quem são os outros. Agora, todos eles vão passar por audiência de custódia ou já passaram? Quem já está libertado depois dessas prisões, comandante? É. A audiência de custódia geralmente acontece no dia seguinte. O que foi preso hoje irá, após os procedimentos legais, para a central de flagrante, de onde ele irá amanhã de manhã para a audiência de custódia, onde o judiciário. Então, o senhor espera que a justiça seja feita, ou seja, que eles paguem pelos crimes que eles cometeram? É, sem dúvida. Esse eu tenho certeza que vai ficar, porque além de um mandado de prisão cumprido, a gente ainda conseguiu autuá-lo por mais três crimes em flagrante. Então, provavelmente, ele continuará preso por muito tempo. A entrevista com o delegado Marcelo Dias, na leite, Francinho, e toda a tela da TV Antena 10.